Olha, o núcleo de pesquisa em práticas integrativas e complementares em saúde da Faculdade de Enfermagem da UERN está realizando semanalmente atendimentos do pronto-socorro energético voltados para mães atípicas. Um trabalho desenvolvido com muito carinho pelo NUPIX do curso de enfermagem da UERN tem atraído mães atípicas. Essas mulheres que vivem uma rotina onde doar-se pelos seus filhos nos mínimos detalhes e lutar pelos seus direitos é uma tarefa carregada de obstáculos. É nesse ambiente que elas encontram acolhimento e atenção à saúde. A rotina da maternidade atípica também, a gente enquanto sujeito feminino, as mulheres, enfrentamos muitos desafios e dificuldades também no dia a dia, no cotidiano. E esses momentos ele proporciona, além de cuidado, leveza, autocontrole, autoafirmação também, enquanto mãe e mulher, a importância de parar um pouquinho durante o nosso dia e pensar na gente. Porque se a gente estiver cuidada bem conosco, com o nosso corpo, com a nossa mente, a gente também consegue cuidar dos nossos filhos, que é o nosso bem maior. Com o objetivo de oferecer uma maior qualidade de vida para as mães atípicas, o NUPIX oferece diversas atividades relacionadas à promoção de saúde. O atendimento hoje, que estamos iniciando hoje, que é o pronto-socorro energético hospitalar, é um projeto a mais do nosso núcleo, voltando aí o olhar para cuidar das mães atípicas. Então hoje, nós estamos aí lançando, já com lotação total, o pronto-socorro energético, que é aquele que você vem, não precisa ter o acompanhamento mensal, porque os nossos atendimentos de rotina a gente acompanha semanalmente durante um mês inteiro. E esse é aquele socorrinho mesmo, que às vezes a gente está num dia difícil e vem aqui para reorganizar, ter um momento de cuidado, de cuidado e de autocuidado. Diante dos problemas enfrentados diariamente, muitas mães atípicas estão adoecendo. Tiziane Teixeira, ressalta o trabalho dessa rede de apoio formada pela Faculdade de Enfermagem. Essas mulheres, elas passam por uma sobrecarga muito grande de trabalho, precisam aliar o próprio papel de mulher em si, que já é pesado, com o de mãe, de mãe atípica, que precisa cuidar do filho. Após o recebimento do diagnóstico, essas mulheres precisam correr atrás de terapias, de escolas, de professores auxiliares, e é uma carga muito pesada. Elas não têm tempo para se cuidar e a gente faz sempre a pergunta, quem vai cuidar de quem cuida? Então, essas mães precisam muito, estão adoecendo, é um movimento muito grande de mães atípicas adoecendo e a gente precisa ter um cuidado com essas mães, porque cuidando dessas mães, estamos cuidando também das crianças. Para os estudantes que integram o núcleo, é uma importante oportunidade de desenvolver seus conhecimentos e oferecer uma qualidade de atendimento a este grupo. Todos nós necessitamos de ter um amparato de cuidar da nossa saúde, de cuidar do nosso bem-estar, procurando viabilizar não ter o adoecimento. Hoje em dia, quando a gente se fala de saúde, não se fala mais só da presença do processo de adoecimento, mas evitar o processo de adoecimento. E o núcleo traz isso, busca a sociabilidade dessas mães, a inclusão delas e a importância de ver que ela tem necessidades especiais, assim como seus filhos. E são particularidades completamente diferentes e a gente trabalha com essas diferenças, incluindo elas na sociedade também. Tchau, 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 tchau.